O que eu vou te apresentar hoje é a metodologia de planejamento que fez o Google deixar de ser uma empresa de garagem pra se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo. Galera, eu tô falando do Objectives and Key Results, mais conhecido como OKR ou OKR, como eu vou chamar nesse vídeo, tá? Que é uma metodologia de gestão de negócios utilizada não apenas pelo Google, mas por outras grandes empresas como Spotify, Twitter, LinkedIn, Airbnb, Walmart, The Guardian e... tá bom já, né? Muitas empresas estão substituindo as suas tradicionais ferramentas de gestão pela OKR simplesmente porque ela é muito funcional. E pra tirar proveito dessa metodologia você não precisa ser um gerente de uma empresa, um CEO, um diretor, nada disso. Você pode aplicar na sua própria carreira, nas suas tarefas rotineiras, na sua forma de enxergar a sua vida profissional. Então deixa eu te explicar logo, brevemente, o que é o OKR. O que esse sistema vai fazer é te ajudar a atingir os seus objetivos. Resumidamente, é isso. Então a primeira coisa que você precisa ter pra utilizar essa ferramenta é um objetivo. Se você tem um ou mais de um, parabéns, podemos prosseguir. O objetivo é representado pela letra O da sigla de Objective. E é justamente o que vai nortear todo o planejamento. Só que além do objetivo, a sigla apresenta um outro conceito que é definido pelas outras duas letras, o K e o R, que é de Key Results. Traduzindo, resultado-chave. E esse Key Results é justamente o conjunto de estratégias que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. E pronto, basicamente é isso. Simples, né? Óbvio que não. Quer dizer, na verdade é meio que basicamente só isso. Só que a forma como você vai escolher o seu objetivo e os seus Key Results é que vai determinar se a OKR vai servir pra você, como serviu pro Google. Então, primeiro de tudo, o seu objetivo vai ser definido com uma descrição qualitativa. Por exemplo, ser a melhor empresa de advocacia do Brasil, ser o melhor canal esportivo da televisão fechada, ter o melhor smartphone do mercado, ter o melhor atendimento de telemarketing do mundo, e etc. Então o objetivo precisa ser algo curto, impactante e memorável. Então você pode ser despojado, você não precisa escrever uma coisa meio formal. Você pode usar uma linguagem informal, que tem a ver ali com a cultura da sua empresa, pra descrever esse objetivo, entende? E em segundo lugar, os seus Key Results serão definidos com uma descrição quantitativa. Afinal, eles serão as métricas que vão permitir que você possa avaliar se o seu objetivo tá sendo atingido. Então um exemplo de Key Results pra empresa lá de advocacia é ter mil clientes em seis meses. Ou pro canal de televisão, ter uma audiência diária de 30 milhões de espectadores. Ou pro telemarketing, ter 90% dos atendimentos das pessoas se sentindo satisfeitas. E por aí vai. A grande questão da OKR é que ela não vai basear suas metas em tarefas, mas em resultados. Então não importa se a emissora conseguiu produzir 10 programas diários. Importa se ela conseguiu atingir 30 milhões de espectadores. Se ela conseguir fazer isso com um programa, então pronto. Esse Key Results foi alcançado. Agora, o que adianta ela produzir 30, 40 programas em um dia e não atingir esse resultado? Nada. Compreende? O que importa, portanto, não é o seu volume de tarefa, o seu esforço, o quanto você trabalha. Mas o resultado que você entrega. Por isso, você não pode transformar os seus Key Results em uma lista de tarefas. Então se você começar a escrever lá, né, o seu Key Results. Cansei de falar isso já. Mas se você estiver escrevendo lá e estiver parecendo algo mais ou menos assim. Fazer isso, entregar aquilo, testar uma coisa, planejar outra. Então está errado. E isso são tarefas. Tem que ser algo mais ou menos assim. Elevar a audiência X para 2X. Aumentar a carteira de clientes de Y para 3Y. Subir o número de cliques no anúncio de 10 para 15. Sacou a diferença? Então os Key Results, como eu já falei, são métricas que você pode mensurar, avaliar, medir. Portanto, é preciso que nessa parte haja números. Se lá no objetivo você não precisa de números porque são descrições quantitativas. Aqui você precisa de números porque são descrições quantitativas. E aí sim, galera. Aqui que entram as tarefas. Para atingir esses resultados chaves, os Key Results. Aí você vai ter que pensar nas tarefas que vai precisar fazer para isso. Só que essas tarefas que você vai realizar não entrará no OKR, entendeu? Não vai entrar nesse planejamento, você não vai precisar escrever, você não vai precisar registrar. Elas não serão métricas a serem medidas constantemente. Você pode fazer como você quiser com quanto que você atinge aqueles resultados colocados na planilha do OKR. E o importante é que essa sua lista de Key Results tenha de 2 a 5 itens. Nem mais e nem menos. 2 a 5. Agora uma outra coisa muito importante de dizer é o período pelo qual você vai aplicar o OKR. Isso não é fixo, tá galera? Ou seja, cada empresa, cada time, cada equipe, cada pessoa, quem quer que seja que esteja planejando a planilha, vai definir o período pelo qual ela vai funcionar. A recomendação dos especialistas é para quem está começando a utilizar o OKR, determine aí um período de 3 meses. Então vai ser um planejamento trimestral. Você vai pensar num objetivo para daqui a 3 meses e vai listar os Key Results para alcançar isso. Esse é um dos grandes benefícios da OKR. Esse período permite que você tenha uma margem para corrigir o que não está dando certo. Afinal, você vai acompanhando o desempenho de cada Key Results a cada semana ou um período menor que você possa determinar aí. Então você vai ter tempo hábil de mudar alguma coisa que identificar que não está rolando. Vamos pensar lá no canal esportivo, vai. Se o objetivo é tornar a emissora esportiva mais relevante do Brasil e um Key Result específico é subir a audiência de 20 para 30 milhões em 3 meses, vai, sei lá. Se depois de um mês você avaliou e percebeu que subiu para 21 milhões, então você vai ver que algo não está dando certo e precisa tomar uma medida para mudar esse resultado, senão não vai conseguir chegar lá. Isso pode parecer muito simples, né galera? E na verdade é mesmo. Acontece que sem o auxílio da OKR, provavelmente depois de um mês você não vai checar e vai continuar agindo da mesma forma, que consequentemente vai fazer com que você não bata os 30 milhões. Que sem a OKR, na verdade, você nem tinha esse objetivo, né? E além disso, esse planejamento de 3 meses também não é muito longo, a ponto de fazer com que o processo seja moroso. E além de moroso, dificulte a identificação de coisas que não estão dando certo imediatamente. Porque em um planejamento de 1, 2 anos, você precisa terminar para analisar e ver onde que errou. Mas aí a vaca já foi para o brejo, entende? Então uma das coisas que você também pode aplicar é mais de uma OKR. O que os especialistas chamam de OKR estratégica e OKR tática. Mas isso seria uma outra conversa, tá pessoal? Porque essa metodologia, apesar da simplicidade que ela oferece, ela tem sim a sua complexidade. Tanto é que existem cursos para você compreender como utilizar isso com propriedade. A minha ideia com esse vídeo aqui foi só te apresentar para que você tenha ciência que ela exista. E se se interessar, pesquisar mais sobre a OKR e ver como você pode utilizar na sua vida profissional. Agora só tenho uma certeza, se você utilizar certo, a sua carreira vai evoluir gigantescamente. Assim como a empresa que você trabalha. E se você for dono de um negócio, então sério, você precisa estudar essa metodologia. Agora se você é só interessante ao OKR e quer que a gente se aprofunde, explique um pouco mais para vocês, deixa aqui nos comentários, hashtag OKR, que se tiver bastante interesse aí, a gente pode de repente convidar um coach especialista no assunto para vir aqui e se aprofundar um pouquinho mais para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. E a gente se vê em breve. Falou!